Muito bem. Três caminhos. Parte 1, eu vou falar até aqui. A história da excelência se confunde um pouco com a história da nossa empresa porque a gente nasceu em busca disso. Minha empresa nasceu depois que fiz carreira dentro das empresas. Eu abri a minha empresa por causa disso. Eu quero percorrer os caminhos da excelência e ajudar as pessoas a fazerem o mesmo. Então, nessa primeira etapa da parte 1, vai se confundir um pouco vários conceitos de excelência que eu vou compartilhar com vocês com algumas coisas que a nossa empresa faz. Então, não estranhe. É normal. Porque a nossa empresa é isso. A gente nasceu pra multiplicar a excelência. Então, é natural. Na parte 2, eu vou focar mais um pouco em você. Aí vai ser um foco mais em você e no que você pode fazer hoje já pra começar a ter resultados diferentes em tudo que você fizer. E na parte 3, é um produto internacional pra quem tem inglês fluente. Aí é só um recado. Eu quero falar de um outro evento que a primeira já foi. E vai ter um outro evento agora. numa sociedade que a gente está fazendo com uma empresa americana chamada Life Leadership. Que tem muito a ver com a nossa missão também de multiplicar a excelência. Tanto que Life quer dizer Living Intentionally for Excellence. É o nome da empresa, né? Vivendo Intencionalmente pela Excelência. Então, é uma parceria que a gente está fazendo. E eu vou falar disso no final do dia de hoje, tá? Muito bem. Vamos lá. Parte 1, até aqui. Muita gente que me conhece, quem não conhece está aí. Eu não vou ler, mas dá pra vocês verem um pouquinho só da história, né? Do que que eu venho fazendo desde que eu abri a empresa, né? Eu trabalho desde 82, quando eu tinha 11 pra 12 anos. Depois, trabalhei até em 96 dentro das empresas. Fiz carreira nas empresas. Cheguei a gerente de uma multinacional. Gerente Geral de Humanidades Negócios aqui no Brasil. E depois abri a empresa em 96. Então, é isso que eu tenho feito mais ou menos aí. Disso tudo que está aí, o que eu mais me orgulho é a última linha. Porque a última linha é uma porta aberta. Certo? Essa última linha do meu currículo é o que me conecta com o futuro. Todo o resto já está no passado. O que me conecta com o futuro é essa última linha aí. Então, é essa que eu quero que vocês tenham no currículo de todos vocês. Todo o resto pode ser diferente dos nossos currículos. Mas essa linha, acho que tinha que ter o currículo de todo mundo. Ser um eterno aprendiz, evoluindo sempre. Faz sentido? Muito bom. O padre Max Koppel nasceu então com esse intuito de multiplicar a excelência e criar, quem sabe no futuro, uma sociedade internacional de excelência. Uma International Excellent Society. Grande sonho é esse. Esse é o meu grande sonho. Que em cada país haja pelo menos um maluco que fala de excelência para os outros. Esse é o meu sonho. Porque tem tanta gente falando de esquema, de sacanagem, de corrupção, de como levar vantagem nos outros, de mediocridade, de retorno adulto da vida. Seria bom que tivéssemos um maluco lá, uma excelente, para falar de excelência em cada país desse planeta. Assim ou não? Sim. E a gente está nesse caminho. Tem mais sementes que o Brasil, mas a gente está nesse caminho. Então esse é o sonho. Que a gente consiga construir uma sociedade internacional de excelência. Não importa o que você faça, não trabalhe o que você quiser. Você não precisa ser consultor de nenhuma empresa. Você pode trabalhar no que você quiser, com design, com moda, com professor. Você pode fazer o que você quiser na vida. Mas tenha na sua vida a semente da excelência. Para que você ensine as pessoas a sua volta a seguir esse caminho. Muito bem. Então a ideia foi essa, né? Criar uma organização que precisa de legislação, marketing, de outro plano, que atua sobre o mercado de consultoria, negócios, palestras, seminários, de conteúdo e tal. Para ajudar pessoas e organizações a alcançarem a excelência. Nas esferas pessoal, profissional e empresarial. São três níveis de excelência. Excelência pessoal, vou falar disso mais pra frente. Excelência pessoal, excelência profissional e excelência empresarial. São os três níveis que nós precisamos para fazer uma apresentação completa. E realizarmos qualquer sonho. São esses três níveis. Então aí um pouco das empresas que nós atendemos. Foram 180 empresas nesses anos todos. São 21 anos, vamos completar em outubro, 21 anos de atuação. Algumas das empresas que nós atendemos estão aí. Das 180 todas que a gente atende. E as mais recentes são Audi, Apple, Citibank, que são as mais recentes. E tem muitas aí que vocês conhecem várias. Essa aqui vocês conhecem? Essa aqui vocês conhecem? Fábio Pei. Vocês conhecem ou não? Se você já usou o banheiro, você já usou essa empresa. Eles fabricam o papel de gênero. Aliás, as máquinas que fabricam o papel de gênero. Eles fabricam as máquinas que fabricam o papel de gênero. O todo o papel de gênero que você não tinha na vida foi dentro de uma máquina deles. Muito louco isso. A gente nem sabe de quem está à disposição das empresas que existem. Nosso trajetório começou assim. Em 1996 a gente atendia São São Paulo. Em 1998 começamos a atender o Brasil. Em 2009 começou a atender a América Latina. Em 2015 começou a atender o resto do mundo. Então a gente tem hoje clientes já na Austrália, na Hungria, nos Estados Unidos. Que a gente vem atendendo e a gente está querendo, logicamente, plantar essa sementinha. Então aos pouquinhos a gente está chegando lá. E esse ano, senhores, a gente está sendo um pouco mais agressivo. Até agora a gente foi muito louco para o pai. A gente foi muito tranquilo. Quem conhece a gente há mais tempo sabe, passou bem louco para o pai. Nunca fiz investimento, propaganda. Sempre fui um cliente de cada vez, uma pessoa de cada vez. Mas esse ano a gente vai fazer uma revolução de excelência. Chega, estou cansado, não precisa de pagar. Eu quero acelerar. Eu quero fazer uma revolução de excelência. Eu quero que você saia daqui meio alucinado. Eu quero fazer excelência o tempo todo agora. Você vai ser um chato nas suas conversas. Não vai ser isso. Você vai querer não vai ser isso de todo mundo. Porque, gente, é a única saída para esse país que a gente tem. É a única saída para o que está acontecendo no mundo, inclusive. Imagina se em todo lugar que você fosse. Imagina se em todo lugar que você fosse. Você fosse muito bem atendido. Por pessoas que sabem fazer muito bem o trabalho delas. E resolvesse o seu problema assim. Qual seria o seu nível de felicidade? Maior que o da Noruega. Que saiu recentemente que é o país mais feliz mundo da Noruega. Mudeu! Mas os caras estão frio. Mas a gente... Cara, mas se em todo lugar que você fosse. Você encontrasse pessoas extremamente competentes. Comprometidas com excelência. Comprometidas de dar o melhor serviço. Imagina... Seria Disney o tempo todo. Percebe? Nós podemos fazer isso. Só que nós temos que cultivar. Nós temos que ser os semeadores da excelência. Não adianta só dois meaduns estarem ensinando. Nós temos que semear a excelência todo santo dia. Começa dentro de casa. Depois na hora que você trabalha. Para as pessoas com quem você estuda. A gente tem que ter esse hábito. Vai voltar para nós dez mil vezes esse benefício. E o mais legal que você vai perceber é que semear a excelência não cansa. É excitante. Quando você semeia a excelência. Intencionalmente você está falando disso com você mesmo com as pessoas. Você se sente mais vivo. Mais forte. Mais poderoso. As pessoas começam a olhar para você como uma referência. Como alguém que eles vão procurar como o guru delas. Como mentor delas. Porque você sabe manter a chama de excelência acesa. E coincidência não é. Todas as pessoas que investem na excelência são mais entusiasmadas do que as que não são. Porque entusiasmo quer dizer entusiasmos. Ter Deus dentro de você. E se tem alguém que saber de excelência é Deus. Ele entendia, por exemplo, que excelência não é perfeição. E é uma coisa que a gente tem que entender. Perfeição não é excelência. Ah, eu sou perfeccionista. Se você quer tudo tudo perfeito, você vai ser um eterno frustrado. E vai realizar muito pouco na vida. Porque a perfeição não existe. A perfeição é um conceito totalmente condicionado ao amor. Se eu amo, ela é perfeita para mim. Se eu amo, ela é perfeita para mim. Certo? Quando eu amo alguém ou alguma coisa que não parece perfeito, mágico. Mas você está cansado de ver isso. Você chega para sua mãe e seu pai. Olha, encontrei a pessoa dos meus sonhos. Aí sua mãe, mas você viu que ela é isso? Você viu que ela é aquilo? Os outros percebem os defeitos todos. Mas você não, porque você está amando. E aí parece perfeito. Agora, o que é excelência? Excelência é esse amor que torna as coisas diferentes. Excelência é esse amor pela vida. Esse amor por si mesmo. Onde você não aceita ser medíocre. Você não aceita ser meia boca. Você exige de si mesmo uma evolução constante. Porque você ama a vida que recebeu o suficiente para não desperdiçá-la. Sendo medo. Percebem o que vive a excelência? Excelência é essa evolução constante. Banhada de humildade. De alguém que sabe. Que tem muito a crescer ainda. Mas que não importa quanto tempo vai levar. O que importa é começar hoje a crescer. E não parar nunca. Cada um de nós vai ter ritmos diferentes. Momentos diferentes. E recompensas diferentes da vida. Mas todos nós podemos ter o mesmo compromisso com essa vida. E teremos vidas riquíssimas. Não importa quanto dinheiro você tem. A riqueza está justamente em conquistar as coisas. O processo de evolução. Não no prêmio em si. Se dinheiro em si trouxesse extrema felicidade. Os vigaristas do mundo roubariam uma vez e já ficaram felizes. Mas já percebeu que eles são insaciáveis? Eles jogam um milhão e eles querem 10. Eles jogam 10 e querem 100. Eles jogam 100 e querem um bilhão. Eles jogam um milhão e querem 20. Por que que nunca chega num... Porque não se encontra a felicidade, a paz de espírito, nem o senso de realização roubando. E não é no dinheiro em si que você encontra. Nada que é bom. O dinheiro é só uma das recompensas que podem vir quando você vive excelência. Agora vocês conhecem pessoas talvez mais simples, que tem muito menos, que são extremamente felizes. Vai investigar e vai perceber que ela faz com amor as coisas. Não procure fazer as coisas com perfeição. Procure fazer as coisas com amor. E aí você vai chegar mais perto da excelência. Ok? Lembra, você recebeu o dom da vida. Não desperdice a sua vida sendo mentira. Por mais difícil que seja a sua situação, por mais que pareça que você não está avançando, que você está patinando, que você não está chegando em lugar nenhum ainda, não desista da sua preocupação. Continue vestindo nela. Faz sentido eu estou falando? Muito bem. Ao longo desse tempo, eu não desisto. Eu fico mexendo na minha plantação de editora. Então a gente começou em 96, depois a gente inventou em 2004 o Motiva Music, que a gente percebeu que as pessoas precisavam de motivação além de conteúdo. Eu comecei a ter só conteúdo. Aí eu pensei, não, só conteúdo não resolve. Tem que dar conteúdo e inspiração. Conteúdo e motivação. A gente criou o projeto Motiva Music, com uma paixão minha que é a música, então é motivação e música em palestras com banda ao vivo. Fomos os primeiros do Brasil a fazer isso. Hoje tem um monte de gente fazendo. Mas nós fomos os primeiros. Em 2012 nós criamos o Instituto de Excelência em Serviços e começamos então a falar mais especificamente da palavra excelência e a excelência em servir como seres humanos e na diferença. Vocês se perceberam? Isso aqui é um ponto de exclamação, né? Mas é muito mais do que isso. Assim, se eu faço um trabalho normal, eu pontuo a frase assim. Se eu faço um trabalho excelente, eu pontuo a frase assim. Meu trabalho foi excelente. Mas quem que fez a diferença? A pessoa. Então, o Instituto de Excelência em Serviços é para lembrar você o seguinte. São as pessoas que transformam o mundo normal em um mundo excelente. Nós fazemos isso. Nós fazemos isso. Depois nós criamos o Congresso Nacional de Oratórios e Interpretação porque percebemos também outra coisa. Além de precisar de conteúdo, precisar de motivação, precisar de perceber que vai fazer a diferença, precisar de saber se comunicar, né? Então, muitas pessoas querem se comunicar e não conseguem se comunicar adequadamente. Eu sofri isso no começo, né? Porque eu fui gago até os 18 anos. Eu tinha travas e batia a cabeça no cinto. Começou uma gagueira que foi piorando. E eu... Não consegui. Então, eu percebi que a gente tem que saber se comunicar. E mesmo quem não é gago, às vezes na hora que levanta, né? Tá aquele branco assim. Parece que passou uma folha no cérebro. Então, nós precisamos aprender a manter a calma durante a comunicação e se comunicar de forma estratégica pra realmente dizer o que a gente quer falar. E finalmente, esse ano, a gente vai investir pesado nisso aqui. Na International Excellence Society. Nós estamos criando várias novidades. Eu vou falar pra vocês depois, mas... Justamente pra criar aquela coisa. Uma comunidade. Não importa que você esteja trabalhando, que você seja um mensageiro da excelência pras coisas que a gente quer. E coisa que a gente criou nesses anos todos. Palestras em Esquilização. É muito legal essa palestra. Aliás, vamos tirar uma selfie daqui a pouco, tá? Que a gente tira uma selfie com vocês que nem fiz coisas aqui, ó. Essa selfie é muito legal. As palestras com banda ao vivo. Essa é a minha banda maravilhosa que eu estou aqui hoje. É o Everson Maticiano, faz um som de outro planeta. Aline Ivletia. Daiane Costa. Ricardo Cabal. E Paulo Priori. Pessoal da banda que troca aí comigo já há alguns anos. Pessoal sensacional. E ali isso eu vou fazer parábis. Boa. Workshops de liderança coaching. Estudos são as coisas que as empresas têm feito pra ajudar as pessoas a entrarem no início da excelência. Tá? E a gente tem percebido essas tendências e tem feito isso pra atender as empresas. Educação e incremento comportamental. O que é a diferença de educação pro treinamento? Diferença de educação pro treinamento. Qual é a diferença? É importante entender isso pra você atingir o caminho. Educação, ensinar e treinar e desenvolver. Mais ou menos. Pra ser rápido assim. O que é o treinamento? Vamos supor que eu treino arte marcial, né? Aí o mestre fala. Dá 50, chute com a perna direita. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Treinamento. Repetição de algo que você já aprendeu pra aperfeiçoar, pra aprimorar, pra desenvolver mais. Pode ser. A educação é assim. Por que eu vou dar este chute? Em que situação eu dou este chute? Ou seja, a educação tem que tomar decisões. Educação ajuda a pessoa a tomar decisões. Enquanto o treinamento aprimora o comportamento já aprendido. Tá? Então, muitas pessoas... Ah, treinamento é rápido, o desenvolvimento é mau prazo. Você pode dar essa interpretação também. Mas, na verdade, tudo é evolução. E as pessoas tem que andar juntas. Eu educo, ou seja, eu ensino a pessoa a pensar e tomar decisões. É mais fácil dar uma ordem pra minha filha. Mas, não vai fazer tão bem pra ela do que eu perguntar. O que você faria? E por que você faria? E que fato você acha que vai ter se fizer assim? É mais difícil fazer isso. Eles são impacientes, acham que eu estou enrolando. Certo? Mas isso ensina a pessoa a pensar e tomar decisões. E aí depois que ela achou o caminho, nós vamos treinar. Pra ela aperfeiçoar àquela prática. Pra ela ficar melhor naquilo. Pra ela ganhar uma consciência naquilo. Tá? Então, educação é realmente comportamental importante. Muita gente tem treinamento técnico. Comportamental a gente não tem. Na faculdade a gente raramente tem. No colegial técnico a gente raramente tem. A gente é educado comportamentalmente. Isso fica a cargo dos nossos pais. Só que então os nossos pais são formados em educação comportamental? Bem poucos. Aí fazem um estrago. E aí a gente tem que correr atrás de arrumar isso. Não por mal. A gente também, como pai, faz estrago. A questão é. Existe pouco que vem da educação formal da parte comportamental. Então a gente tem que ir atrás de uma coisa chamada em inglês self-directed. education, né? Que é você ir atrás mesmo. Você tem que ir atrás. Não vai chegar. Você tem que ir atrás dos livros. Atrás dos cursos. Atrás das coisas. Que te ensinam a parte comportamental. A gente tem feito isso dentro das empresas. E tem logicamente formado multiplicadores pra plantar essa sementinha lá dentro da empresa. Outra coisa que a gente faz é vender valor. É muito fácil empurrar algo pra alguém. Mentindo, enganando, persuadindo. Mas vender valor, que é uma venda ética e honesta, precisa de excelência. Porque pra vender valor você tem que realmente entender a pessoa. Entender o que ela tá passando. Qual é o problema que ela tá vivendo. Que impacto esse problema tem pra ela. E que benefício real você vai dar pra ela. Com o que você vende. Seja uma água ou uma costureira. Então a gente tem desenvolvido essas técnicas. Pide, ó. Identifique o problema. Que impacto o problema tem. E qual é o benefício necessário. Deixa eu chamar a PIP, sabe? Identifique o problema. Impacto o problema tem. Qual é o benefício necessário. Serve pra você também. Você quer ver qual é a solução melhor pra você em plano de excelência? Você se pergunta. Que problema eu tô vivendo? Ou que problemas eu tô vivendo? Que impactos esses problemas tem pra mim? E qual é o benefício que eu preciso então? Isso vai te ajudar a escolher as ferramentas. Os caminhos que vão te ajudar a se desenvolver. Tá? Outra coisa que a gente tem feito muito é isso. Que é fundamental, né? Oratória, técnica da apresentação. Todos nós precisamos disso pra atingir o da excelência. Porque a excelência vai exigir de você comunicação. E vai exigir de você liderança. E são coisas além de liderança que eu já falei. Já mostrei ali. A comunicação também te ajuda a liderar melhor. Fez educação física? Fez TI? Fez matemática? Tem ou não tem que se comunicar? E dependendo da sua postura e da forma de se comunicar, você consegue mais ou menos adesão das pessoas. Mais ou menos liderança. E na excelência, senhores, vocês vão precisar de um grupo sempre te ajudando. De um exército, se possível. Dependendo do sonho, né? Tem que ser um exército. Então você tem que ser capaz de passar a sua mensagem para as pessoas. Workshops on demand. Isso aqui são coisas que você tem que buscar. On demand. Quando você percebe que você está precisando de negociação, está com dificuldade para negociar com alguém, vai atrás de algo de negociação. Está com dificuldade para resolver o conflito. Vai atrás. Tem gente que reclama. Fábio, eu estou há dois anos em conflito com o Gilson no escritório. Aí eu pergunto. Quantos livros de educação de conflito você já leu? Nenhum. É ele que tem que resolver. É ele. Quer dizer, o seu problema é um conflito com o Gilson. Beleza. E a única forma de resolver esse conflito é o Gilson melhorar como pessoa. É isso? É. Entendi. Então você está colocando a sua vida nas mãos do Gilson. Enquanto ele não melhorar como pessoa, só que ele vai curtir uma cena do inferno. É isso? É. É por isso que eu não chamo mais isso de zona de conforto. Pessoal, é zona de conforto. Não é zona de acomodação. Está ruim, mas está bom. Porque eu não tenho que fazer nada. A maioria das pessoas hoje, não estão na zona de conforto. Está todo mundo desconfortável. Mas não faz nada. Porque está incomodado ali. Está ruim, mas está bom aqui. Eu não quero me mexer. Eu não quero me esforçar. Então, se eu tenho um plano de organização de conflitos com o Gilson, eu tenho que tomar o passo de ir atrás de livros ou cursos, de que for, para aprender a lidar com o conflito. Aí eu estou no comando da minha vida. Sim ou não? Então, isso aqui é tudo bom de amendo. Você precisa saber perceber, fazer um autoacéssimo, uma avaliação com frequência. Estou precisando do quê? E vou atrás. Isso tudo faz parte do mundo sem dólar.